Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o sofrer Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei Amei demais Do que sofri, por favor, amei Quem quer me soltar Eu chorei Perdi meus palhares Mas o que eu sei é que nunca teve mais Mais do que eu Que eu Que eu Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar E se não tivesse, e se não tivesse Melhor era tudo se acabar Quer Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei Amei demais O que sofri por favor, amei Não tivesse o amor Ninguém Sofreu Eu chorei Perdi a paz Mas o que sofri por favor, amei Mas o que eu sei é que nunca teve mais Mais do que eu 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 Melhor era tudo se ransom É Melhor era tudo se acabar Não É Eu 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal